Música 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 A gente sabe que eram três atiradores. Não, 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 isso aqui é um lugar que morava aqui atrás. Morava aqui atrás. E aí, essas barzinhas, e a casa que vocês estão fazendo, essas coisas que a gente vê, e aí, as pessoas, e aí, as pessoas, e aí, as pessoas, e aí, as pessoas que já passam lá, a gente superando, mas tudo, a gente só pode fazer um jogo, mas tem a gente que já está morrendo. Eu tinha com calça, mas eu tinha, mas não era com calça, e estava na Caterina Federal, e aí, assim, só que aí eu perguntei como com calça, e também me mostrando, como a gente estava com chá, e isso era parada às vezes. E aí, os dois fartos, é super l adulto. É. É muito processo. Ah, é? É. Parece que você pode. A gente espalha, com as pessoas, não pode. 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 Obrigado. A gente tem uma redução. A gente tem uma redução social. A gente tem uma redução social. A gente tem uma redução social. A gente tem umas três, né? Tem umas três. É. É, porque quando tá lá é uma coisa. Divide em duas pessoas a novo. Assim que a gente tem algo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem um vídeo dela? Eu vi um vídeo. Eu até queria ver se tinha um contato dela. Pra isso tivesse vídeo. O estudo dela é muito interessante. Tá ali no telefone, estou agora? Deixa eu ver aqui. Essa Victoria, vai ficar em casa. A CIDADE NO BRASIL